Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Centro e hoje a gente vai reagir fortes como aço. Edward e Alfonso, Fullmetal Alchemist, Brotherhood, do Shooter, com o feat do Shiny. Cara, temos aqui os irmões, né? Shiny e Shooter. Acho que é Brotherhood, né? Brother de irmões. E a gente tem aqui o nosso queridíssimo Edward e o nosso queridíssimo Armadura, né? Pois é, né? Porque pra mim ele é Armadura. Eu não sei por que eles colocaram o Afonso como uma pessoa aí não, tá? Tipo, assim... Eu prefiro a versão dele Armadura. É, a gente não chegou a ver muitos episódios não de Fumetto. Acho que a gente viu 5, 6 episódios no máximo aí em live, tá? Por sinal, tá lançando tudo ali, se você quiser ver. Mas acho que provavelmente no final de Fumetto ele volta a ser pessoa, né? Não, provavelmente. Tipo, um finalzinho feliz, né? Finalzinho feliz. Não é igual o Jujutsu Kaisen, que só acontece desgraça naquela merda. Enfim, vamos ver essa música então do Shuro. Lembrando que o canal do Shuro está na descrição junto com o link do vídeo original. Peço que vocês vão lá apoiar ele, tá? E também se inscreve aqui no canal e deixa o like, porque ajuda bastante a gente a continuar passando os vídeos. Eu vi o Shuro falando que essa música é triste, enfim, tava pra chorar e tal. Vamos ver se realmente vai estar triste assim, né? Será que vamos chorar? Não sei, vamos descobrir. O Júlio é um... Ih, eu sou uma pedra, irmão. Uma pedra, não choro por nada, tá? Não choro por nada, então. Eu só chorei uma vez nesse canal e se você quiser ver, vai ter que procurar. Ver os 2 mil vídeos aí pra ver qual foi. Mentira, é uma dica. É de Stranger Things. O resto você que procure. Vai lá e comenta no vídeo, que daí eu vou ver o que você comentou lá no vídeo. Você mesmo. Será que tem legenda? Deve ter, né? Fez merda. Nossa, não ganhou nada e ainda perdeu, né, mano? Cadê essa? Essa não é a troca equivalente. Eu te prometo, eu vou achar um conserto. Por favor, irmão. Por favor, irmão, não caia no desespero. Meu mãe, eu sou revolta tudo como era. Mas se você me diz, irmão, vou acreditar. Só quero que você prometa. Me espera. Me espera. Promete que ainda teremos um ao outro. Até o dia que eu recupero seu corpo. Por favor, eu espero, eu espero. Anote as comidas que quer sentir o gosto. Vai valer a pena toda esse noção. Eu sou sou. Já não podemos voltar. Os olhos não são de derrota, são de quem não tem casa. Comigo sempre carregaram essa data. O dia que sempre devemos lembrar. Pensou tê-los a me acordar. Essa angustia no meu peito não deixou descansar. Irmão, será que você guarda um amor? Eu tinha medo de te perguntar. Pare de querer carregar tudo no seu coração. A culpa não foi sua, a culpa é nossa, a nossa decisão. De vida comigo, não esqueça que eu sou seu irmão. Juntos começamos, juntos vamos terminar. Eu sei que foi real. A memória que em minha alma pinta. Da nossa casa, da nossa família. Dos irmãos da tia. Na nossa infância tudo dava briga. Mas o amor de irmão permanecia. Diz o que justifica. Chapa atrás de esposa e duas vidas. Filhos que você abandonaria. O que você queria. Pra não salvar, sacrificar o que tinha. E a culpa te consome todo dia. Não acredita. Que morrem como filhos e nos amam. O que faz é tão difícil, eu te perdoa. E se junto nós poderemos curta. Caraca. Nossa, arrepia aí, velho. Caralho. 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 Oxi. Mas como eu vou cumprir. Caralho. Meu Deus. Eu não vou ser meu irmão Não preciso de poder Você é o que me aleve Meu magia Só quero de volta Eu não peço mais nada Eu nasci humana e vou morrer assim O que eu preciso eu já tenho O que eu preciso eu já tenho Amigos que eu consegui Ser a resposta Então eu te vejo Amor eu voltei Eu te prometi Ele conseguiu Caraca Eu estou arrepiado Até o dia que eu Recupero seu corpo Me espera Me espera Anote as comidas Que quer sentir o gosto Vai valer a pena Toda esse nosso esforço Espera 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 Eu disse que ainda teremos um ao outro Até o dia que eu recupero seu corpo Espera 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 Anote as comidas que quer sentir o gosto Vai valer a pena Toda esse nosso esforço Para que então Ele conseguiu, mano Ah, que lindo Legendas pelo Arthur Rapaz Pesado, tá? Rapaz Deixa eu ver a primeira ficha aqui Temos aqui vídeo, né? Pelo Shooter Inikt Legendas Arthur Ilustração a GTZ Tabneio zerado Capa da plataforma Pelo Rapix Instrumental Kelvin Letra Shooter Performance Vocal Shooter Masterizado pelo ST James E também Engenheiro de Mixagem ali Pelo ST James E realmente Caraca Pegar na alma mesmo, hein? Pegou Cara, se Como a gente falou A gente não assistiu todo o anime, né? A gente assistiu Quatro episódios Que foi o da Nina Só até a parte da Nina ali É Um episódio só depois disso Provavelmente se eu tivesse assistido O anime todo E tivesse visto essa parte do anime Eu teria chorado Com certeza Porque parece pegar mesmo Com certeza Quando eu for assistir o anime Eu vou chorar horrores A música ficou muito linda A voz do Shooter Do Shine combina muito, né? Como a gente já ouviu aqui Em várias músicas Sim E mano, ficou lindíssimo apenas Tomei spoiler Que eu nem sabia, né? Como a Disney assistiu o anime Então eu nem sabia Fiquei com medo do Mino morrer mesmo Cara, ele vai lá e faz O negócio de novo ali Que não podia Imagina, né? Ele tá meio poucas ideias Tipo, ele fala Não, irmão Traga meu irmão de volta Leva tudo que eu tenho Eu já perdi Tipo, acho que ele ficou tipo Ah, eu já perdi tudo Que eu poderia perder, né? Que que eu posso perder, né? É a minha vida? Ele não deve se importar com isso Então realmente Por isso que ele vai estar Com um sorriso no rosto Tipo, meu irmão Vai fazer o que? Se me matar é lucro Que eu vou pro além Com meus irmãos aí Meu irmão, minha mãe E aí no final das contas Ele troca meio que a magia dele Pelo Al, né? É, pelo que eu entendi Foi isso Daí acho que ele não vai mais Conseguir fazer alquimia Enfim, mas muito foda Muito foda Tenho vontade de assistir Porém não é um anime Que eu tenha tempo Pra assistir assim Não quero assistir em off Quero deixar pra ver Algum dia aí em live Quem sabe A gente já começou a ver em live Pra ser sincera, né? A gente fez 6 episódios Então, acho que se um dia 4 Acho que foram 6, não foi? Foram 4 Enfim, então se um dia A gente chegar a ver Pô, mais aí Vai ser Acho que recomendável ver em live, né? Já começamos mesmo Então é isso Mano, na moral Shooter e Shine Estão de parabéns Toda a produção em si Está de parabéns Realmente Não foi uma música suficiente Para me fazer chorar Porque para me fazer chorar Tem que ser algo assim Nível extremo de tristeza E às vezes nem assim Tem que ser um personagem Muito bom Tipo do Ed Porque do Ed Quando eu vi assim Eu até explanei aqui É verdade Mas do Ed, cara Foi do Shine? Quem que foi? Eu não lembro de quem Que foi a música exata Mas era uma música Do personagem de Stanger Things Do Ed, né? E o Julio nem tinha assistido ainda A quarta temporada Cara, eu não conhecia o Ed Então ele não conhecia o personagem E ele ficou super triste Pô, mas é que Ele se sacrificar lá O que ele fez lá Nossa Nossa, eu chorei Enfim Então, cara Eu acho que tem que ser Uma música muito específica Para fazer eu chorar Para ser bem sincero, viu? E é isso Se gostou já sabe Deixa o like Se inscrever para ajudar a gente O canal do Shooter está na descrição Vai lá apoiar o conteúdo dele também, tá? Nós estamos juntos E bye E tchau